João, primeiro tudo. Fala-me então um pouco de como tem sido essa saga de trazer variações para fora de Portugal. Onde é que ele tem estado? Como é que tem sido essa reação? Bom, o Brasil TT foi em Espanha. Foi engraçado porque os espanhóis são muito próximos de nós, mas eles acham que sabem sempre muitas coisas sobre nós e não conheciam variações. Então foi engraçado. Eles verem um personagem que tem algumas parecenças com a movida madrilena, além do princípio dos anos 80, e eles não saberem quem era. Então eles tiveram muito, foi um interesse de proximidade. Depois estive agora na Rússia, que estava agora a comentar contigo, quer dizer, foi muito incrível, quer dizer, a Amália e o Rodrigues teve um sucesso muito grande na Rússia nos anos 60 e nos anos 70, as pessoas mais velhas tinham essa perceção do fado e da música portuguesa assim um pouquinho mais pesada, e eles gostaram muito do filme. Eu fiquei muito, vá lá, até meio convido para tentar responder a tantas perguntas, não só de pessoas mais velhas, mas de pessoas também muito novas. Não é qualquer coisa do António ser alguém muito livre, eu acho que os russos ainda estão numa época, ainda estão muito próximos de uma época em que eles não tinham muita liberdade. Então vinham-me com muitas perguntas sobre, e a tentar-me apresentar também grupos rock que eles tiveram nos anos 80, que iam ser parecidos com o que foi. E agora estou aqui na América. Estás a fazer aponte de que ele falava de Braga até Nova Iorque, não é? Acho que sim, estou a fazer aponte, o filme já tem aqui um vendedor aqui para os Estados Unidos, eu espero, eu tenho alguma esperança no mercado americano, calhar mais do que, também porque é o Comparições, e que é uma personagem que acho que o mundo merece conhecer, os americanos têm muita proximidade com os musicais, não é? E eu tenho alguma confiança, que não sou a América do Norte, mas também os países da América do Sul e da América Latina, que o filme possa ter uma expressão, vamos ver. Isto porque erradamente se pensa quando se traz um filme destes para fora, que está feito para comunidades portuguesas, mas não é esse o objetivo? Bom, eu quando fiz o filme, tentei que o filme não tivesse muitas referências, ou vá lá, uma referência muito forte, que só os portugueses entendem, assim, há muito poucas coisas no filme que só os portugueses entendem, eu agora conto, por exemplo, ao o Frei Irmão da Câmara, que nunca esteve visto, pronto, esse aí ninguém vai entender, mas de resto não tem, é uma história muito diversal, um barbeiro quer ser cantor, alguém que não tem, assim, um talento a falar, aquele talento tipo John Lennon, que uns 18 anos já sabia tocar, já sabia um cantar, já fazia letras, não sei, que o António demorou mais tempo, foi uma coisa mais batalhada, e isso acho que é uma coisa universal, acho que toda a gente pode lidar. Achas que o Variações continua a ser um homem à frente do seu tempo, apesar de termos, entretanto, ter desenvolvido 30 anos? Bom, eu ouvi essa frase muitas vezes, toda a gente ouve, não é? Eu acho que o António, quando o apareceu, apareceu numa altura muito certa para ele. Eu lembro-me, quando era miúdo, ainda não se ouvia dizer a palavra, a música pímbra, não é? Não sei se o António, se não tivesse crescido 10 anos depois, não seria-se associado mais à música pímbra. Eu acho que ele apareceu numa altura mesmo certa, talvez. Agora, claro, que ele tinha um talento, vai lá, natural. Tinha um talento natural para fazer canções. Alguém que não tinha meios, vai lá, não sabia música para fazer canções, ele sabia muito para fazer canções, o refrão, o meu país, aquilo que os músicos, esta coisa de ligar as palavras com a melodia, ele tinha realmente um talento muito especial, a maneira como ele se apresentava, também era fora do comum, para a época em Portugal. À frente do tempo, à frente do tempo, não sei se ele se tivesse crescido 10 anos depois, teria tido o sucesso que teve, ninguém sabe. Eu prefiro pensar aquilo. Apareceu numa altura certa, se calhar. Ok. Uma última questão. Foram 15 anos de espera, até este filme estar completamente concessionado no ecrã. valeram a pena esses 15 anos. Achas que se hoje voltasses a colocar esse projeto em cima da mesa, não terias de esperar esse tempo todo até o concretizar? Não, não, não. Eu sou paciente e sou mais maratinista. Sim, valeu a pena. Sim, sim, sim. Aquilo que me estimula mais no que eu faço é fazer bons trabalhos. Esperando o tempo que tiver que esperar. Portanto, acho que sim. Este filme me deixa com muito orgulho, não só de mim, mas das pessoas com quem eu trabalhei. Acho que eles fizeram também um ótimo trabalho. Fizemos todos. Um trabalho de equipe, claro. Ótimo.